Mais de 2.600 instituições de longa permanência para idosos vão receber ajuda financeira do governo federal para adotarem medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Os recursos podem beneficiar em todo o país mais de 88 mil idosos abrigados. Olha só! A nova lei prevê 160 milhões de reais para as instituições de longa permanência para idosos, como são conhecidas as casas de repouso, que acolhem os mais velhos. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai ficar responsável por distribuir os recursos de acordo com o tamanho da instituição e a quantidade de idosos atendidos. A verba deve ser usada em ações para prevenir e controlar infecções por coronavírus, comprar materiais de segurança, higiene e medicamentos, além de adequar os espaços para isolamento de casos suspeitos e leves de covid-19. É o caso dessa instituição, com 37 anos de existência no Distrito Federal, que acolhe 94 pessoas com mais de 65 anos. Paulo é um dos coordenadores do local e mostra a obra que está sendo feita para isolar idosos com sintomas. Precisamos de camas, hospitalares, precisamos mobilhar o espaço e temos outra hora lá ainda para terminar, que vai ser a aula de quarentena. Tudo isso com esse objetivo de fazer um processo de isolamento e de quarentena para podermos, numa situação positiva de covid, a gente ter todos os recursos necessários para apoiar os nossos idosos e que eles possam vir se recuperar.